E a partir desta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, os trabalhadores nascidos em janeiro poderão fazer a retirada anual do saque-aniversário do FGDS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador que optar por essa modalidade já pode retirar parte do FGDS uma vez por ano. Mas atenção! Não terá acesso ao saldo integral do fundo se for demitido sem justa causa. O dinheiro poderá ser retirado até o dia 31 de março do saldo das contas ativas do emprego atual ou inativas de trabalhos anteriores. A Caixa prevê que mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores terão direito ao saque em janeiro, o que corresponde a um valor de 1 bilhão e 900 milhões, incluindo aqueles que contrataram antecipação do saque em uma instituição financeira ou linha de crédito que permite receber os valores antecipadamente, mas com cobrança de juros por ser um empréstimo. Pelo calendário do programa, o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário e acaba no último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o trabalhador não saque o recurso em 3 meses, ele volta automaticamente para sua conta no FGDS. Os trabalhadores têm até o último dia do mês de aniversário para fazer adesão à modalidade. O trabalhador não é obrigado a aderir ao saque-aniversário e quem não fizer a opção permanecerá na modalidade saque-recisão, ou seja, terá direito de pegar todo o saldo do FGDS se for demitido sem justa causa. Em todos os casos, é mantido direito à multa de 40% paga pelo empregador, em caso de demissão sem justa causa. A adesão ao saque-aniversário não precisa ser feita mais de uma vez e é possível retornar à regra tradicional. Mas a alteração só trará efeito no primeiro dia do 25º dia após o pedido de reversão.